Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar e hoje será um programa muito bom. Nós vamos falar sobre o cinema cristão. Você gosta de assistir um bom filme? Que tal com uma temática cristã? Só para lembrar para você que a Boas Novas investe muito nessa área. Nós estamos conseguindo, além de licenciar novos filmes, dublá-los ou adaptá-los para passar aqui na Rede Boas Novas no Brasil. Eu, durante esse programa, vou falar muito sobre cinema e também vou citar alguns horários e dias que você pode acompanhar. Filmes cristãos que a gente passa aqui na Rede Boas Novas, que licenciamos, dublamos, adaptamos. Ele colocamos disponível para você assistir tanto no sábado quanto no domingo. Nós temos duas sessões de filmes no sábado e uma no domingo. E nós vamos falar hoje, durante o programa, um pouco mais sobre o cinema cristão com pessoas especiais também. que tem feito muito por esse segmento, principalmente aqui no Brasil. E agora, a partir de um próximo festival que nós vamos também anunciar para o mundo inteiro, porque se trata de uma abrangência internacional. Mas, antes disso, eu quero ver a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, você gosta de um bom filme também? A Boas Novas dubla muito, faz muito filme aqui. Eu até anunciei, eu acho que em outro programa. Para 2016 e 2017, nós chegamos a licenciar 150 filmes estrangeiros. Só que, além do custo para licenciar conteúdo que não é barato, porque a produção de cinema é muito cara, nós também temos o custo da dublagem, que não é algo simples, é demorado e também caro. A gente precisa, claro, de semeadores, de parceiros para ajudar a financiar isso e disponibilizar cada vez mais bom conteúdo cinematográfico cristão. E, claro, semeadores fazem parte disso, não é verdade? Com certeza, André. E esse é o compromisso da Boas Novas, né? Sempre levar uma programação com qualidade, uma programação que edifique, que toda a família possa assistir. Isso que é muito importante e tem sido parte da história da Boas Novas. E tudo em TV aberta, não é isso? Está até na moda aí a TV a cabo, o pay-per-view, você pagar aí para comprar determinados filmes e programas. Então, o semeador pode e deve se enganjar nessa obra aqui, ligar para o 2112-6300, então, ligar para a gente, se comunicar através do nosso zap ou mandar um e-mail, para poder, então, aí nos ajudar para que a Boas Novas continue levando essa programação saudável a todo o Brasil. Lembrando que estamos aí aqui no Rio de Janeiro, indo já para o canal digital, já estamos em Manaus e em Belém também. E São Paulo vai já chegar, não é isso? Lá para 2017, se Deus quiser. E o semeador é muito importante nessa história. E eu quero agradecer aqui a Maria Cis Soares, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, assiste a Boas Novas do Canal 42, se tornando semeadora com R$ 30,00. E também a Maria Luiz Cesário Dias, do norte do nosso Rio de Janeiro, lá de Macaé, também semeando aqui na Boas Novas. Deus abençoe todo esse pessoal, siga o exemplo, o restante dos nossos telespectadores e fica aí o desafio. Liga para a gente. É isso aí, o professor Ronaldo até citou, claro que é uma tendência, principalmente no consumo de filmes no Brasil e no mundo, o pay-per-view, né, ou sistemas na internet também. A Boas Novas bota isso ao contrário, é o view per pay. Você vê primeiro, se Deus tocando o coração, ajuda aí, contribui também, para a gente ter mais filmes dublados e a equipe de dublagem é sensacional. Mando um abraço aqui para o Ricardo Ribeiro e a Adriana Tosi, junto com toda a equipe, que dublam esses filmes tão brilhantemente para a gente colocar nas nossas sessões no sábado e no domingo aqui na Rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Festival Internacional de Cinema Cristão. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Eu tenho a honra de receber, para a gente bater um papo sobre cinema cristão, com Verônica Brendler. Ela é cineasta, produtora cultural, também diretora do Festival de Cinema, o FIC, que é o Festival Internacional de Cinema Cristão. E também Ivan Valle está aqui conosco, ele é editor de vídeo, de TV e também de cinema, tem muita experiência e profissionalismo nessa área. E a gente vai falar um pouco sobre o segmento cristão. Será que a gente explora isso? Será que existem produções nesse sentido? Gente, muito obrigado, primeiramente, pela presença de vocês aqui no Boas Novas no ar. É um prazer recebê-los. Deixa eu só relembrar, em 2013, Verônica, a gente teve o primeiro festival de cinema cristão. A Boas Novas até foi sediada aqui na Boas Novas, depois tivemos outros dois ou três, dois, não é isso? Um que foi no Odeon, foi primeiro no Teatro Ipanema e o terceiro ano passado foi no Cine Odeon. De lá para cá, o que você tem sentido no segmento do cinema cristão? Tem mais produção? Plataformas de vídeo digital ajudam isso? Porque tem um local onde as pessoas mostram o seu trabalho, mas de alguma forma, por ser na internet, o Ivan pode falar um pouco sobre a qualidade, como é para entender, não se preza muito a qualidade. Nesses tempos que você já anda militando e quebrando pedra e pedregulho pela frente, o que você já sentiu de melhora ou de pior, às vezes? Então, André, falando da mostra de cinema, que foi em 2012, a gente não tinha praticamente filmes. Foi, inclusive, de curtas metragens e foram curtas que participaram, que estavam no YouTube. E foi uma dificuldade absurda para conseguir fazer a mostra de cinema, porque não tinha praticamente. Não tinha conteúdo. Não tinha conteúdo. Mas, quando Deus fala, a gente obedece, né? Meu Deus, é desse jeito. E aí, a gente teve essa parceria maravilhosa aqui na Rede Boas Novas, né? E ali já surgiram alguns filmes, mas com uma qualidade técnica bem baixa, né? Mas se trabalha com o que tem, né? Se é isso, a gente tem que votar e gerir isso aqui, né? Mas foi lindo, né? Foi uma experiência incrível, né? De ver da mostra de um ano para o segundo, ali do primeiro festival, teve já um crescimento. Um pulo gigante. É, exatamente. Vieram, inclusive, profissionais das cinco regiões do Brasil. Aí, o segundo festival, a gente já viu uma melhora. No terceiro, já foi bem maior e agora, para o quarto, é um passo absurdo. E você que está no dia a dia, enfim, trabalha com grandes televisões e grandes produções e agora mais um pouco envolvido também com o festival e tudo. Como é que você analisa esse momento da qualidade, se é que eu posso falar de cinema cristão? Uma coisa que eu acho muito interessante é que esse ano, mas ano passado, parece que foi um ano em que Hollywood entendeu que a temática cristã era interessante, com os filmes baseados em histórias bíblicas. Mas fora isso, que a gente sabe que a produção é maravilhosa, o que você tem sentido no que você está vendo agora de produções, desde curta, longa-metragem, feitos por cristãos para o público cristão? Falta ainda muita coisa e claro que é normal que aconteça isso, mas é interessante? Você tem visto coisas em material interessante? Sim, conteúdo é muito importante, mas a gente está, o mercado está abrindo as portas agora. Uau! Então, o que nós precisamos? Ter mais qualidade, mais qualidade de edições, textos, porque justamente por causa do investimento. Quando há bastante investimento nesse segmento, você tem como fazer grandes produções. eu estava conversando com a Verônica outro dia, eu falei, nós temos condições no Brasil de fazer grandes produções como... E isso é notório mesmo, eu digo até pelo, vamos sair um pouco do aspecto cristão, a televisão brasileira é uma televisão muito respeitada fora do Brasil, as produções das telenovelas feitas pelas grandes televisões brasileiras, a gente tem uma escola boa de televisão, de cinema é algo novo até, público não cristão, é algo novo, mas a gente tem boa gente de TV, né? De vídeo. Sim. Eu peguei algumas séries dessas grandes emissoras, que foi, posso citar o nome? Claro, fique à vontade. Eu transformei todas as minisséries que eram a história da Globo em telefilmes. Ok. E foi um tremendo sucesso. E quando a Verônica me convidou para participar do festival, eu falei, então vamos trazer todo o nosso conhecimento para o festival. Por quê? Olha, eu acho que o cinema cristão, a tendência dele é crescer e muito. Uau, que bom. Então, nós precisamos justamente dessa, como eu posso dizer... Investimento maior. Mas sabe, você citou muito no início aqui, o investimento. Deixa eu passar também a bola um pouco para a Verônica. Eu converso de vez em quando com ela e ela me fala um pouco das inquietações que ela tem e eu também tenho. E é claro que é notório que investimento financeiro em termos de equipamento de ponta para você ter qualidade de captação é sensacional. Ok. Mas você mencionou uma coisa muito interessante. Você falou, ó, falta muito investimento para equipamento, mas também às vezes falta texto. Quando eu penso em texto, eu não estou falando de investimento palpável, eu estou falando de investimento pessoal. O cara pode ter um milhão para fazer um filme, mas se o cara não tem um bom texto, um bom roteiro, ou ele não é preparado, não se preparou para escrever, cara, como é que eu vou fazer com o máximo dinheiro que eu tenho, um texto ruim virar algo bom? Tem esse lado também, né, Verônica? Eu acho que você tem militado muito no sentido de, gente, vamos buscar aperfeiçoamento, cursos, porque é dinheiro também, mas não é só dinheiro. Se não existe um investimento pessoal, como é que você vai gerar um crescimento do mercado do cinema em si, né? Então, com essa preocupação, nós inclusive abrimos uma nova empresa que deve capacitar profissionais na área do roteiro, curso, preparação de atores, edição. Que é natural vir para o festival isso tudo, né? Vindo outros profissionais maravilhosos. Então, este ano a gente já está com a preparação de atores, né? Ano que vem vamos abrir roteiro. E assim, não adianta movimentar todo... Que é primordial, roteiro é pra cinema. Se você não tem um bom texto, você vai movimentar, ninguém quer investir para começar, né? E uma equipe maravilhosa, muito qualificada, extremamente importante. Mas tudo começa num bom roteiro. E tudo começa também quebrando, tirando leite de pedra. Eu vou mostrar pra você onde tudo começou um pouco. A gente tem aqui uma retrospectiva do primeiro festival de cinema cristão que até teve a transmissão ao vivo aqui na Boas Novas em outubro. Foi outubro. Outubro de 2013. Foi muito interessante. Veja só e depois a gente comenta. Quando pensamos no passado, lembramos de ontem e de alguns segundos atrás. Mas quando olhamos para o futuro, parece que está tão distante. O tempo gera memórias, saudades e histórias que o próprio tempo não apaga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A grande festa de premiação do cinema cristão no Brasil. Temos a honra de receber todos vocês para a grande premiação do cinema cristão no Brasil. A partir de hoje você não namora o destino de casa. Não adianta. Você vai se arrepender de tudo que está fazendo a sua família passar. Escreva o que eu estou te dizendo. Minha vida já é tão chata, cheia de problema. Arriscar um pouquinho vale a pena de vez em quando. Deus. Deus. Deus dos vivos. E não dos mortos. Você nunca deu a atenção necessária para seus filhos. Escolhas erradas. Nós temos percebido a importância de alguns filmes que começam a surgir, o impacto que eles têm na vida de pessoas, transformando vidas, levando Jesus, a mensagem de salvação. O cinema cristão, ele cumpre o seu papel. A nossa proposta, através do festival, é estimular os diretores a produzir obras com mais qualidade e produzir mais. A questão técnica realmente preocupa muito, a questão do roteiro. Entender realmente, saber como escrever um roteiro é extremamente importante, para aí você poder movimentar uma equipe para aí fazer uma boa produção. Não precisa ver o sol nascer, é pra saber que ele vai voltar amanhã. Muito mais, muito mais que o sol, é tua misericórdia logo de manhã. Muito mais, muito mais que o sol, 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 muito especial. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar sobre, agora é quarta edição, né? E é internacional, tá querido? A gente volta já já, não sai daí. Último bloco do Boas Novas no ar, a gente está falando sobre cinema cristão e sobre o Festival Internacional de Cinema Cristão, que eu vou passar um vídeo daqui a pouco para você conhecer um pouco mais. no último bloco a gente mostrou o primeiro, foi um momento muito espetacular, depois teve, houveram outros dois, que foi sensacional. Acho que cada vez mais, você tem criado, eu tenho esse termo, um ecossistema, né? As pessoas têm que passar a se conhecer, quem produz, para poder fomentar novas produções. É, e o primeiro festival aconteceu por causa da nossa parceria, então eu realmente sou eternamente grata a vocês. participar, eu me orgulho disso, eu passo, de vez em quando, quando tem oportunidade, eu, bota aí, porque é algo diferente, né? Maravilhoso. Por mais que embrionário, diferente. É, criar algo novo, né? Então, assim, a parceria foi realmente muito importante. e esse crescimento que está gerando, né? Nós estamos, fazemos amortes de cinema, que são dois dias antes e depois, onde os diretores se conhecem. A premiação em cinema é o evento todo, ela faz parte do evento. É, ela faz parte. Esses dois dias antes e depois de capacitação e tudo mais. Inclusive, ano passado, vieram diretores norte-americanos que apresentaram o modelo de produção de filmes. Legal. Então, foi algo sensacional. Workshop mesmo. É, exatamente. Este ano, nós estamos trazendo o Mauro Cardoso, que mora na França, que, inclusive, faz mega eventos pela Europa, da palestra nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra, faz um trabalho absurdo, e ele vai estar trazendo informações técnicas de como produzir eventos. E que é importantíssimo tudo, a parte técnica, né? O próprio Ivan está aqui para falar um pouco disso. Tem muito potencial. A gente está falando aqui, poxa, que fotografia bonita, que áudio bonito, mas quando a gente fala também de edição, de continuidade, é necessário. E isso é muito técnico, né? Existe, talvez, essa carência muito grande e as pessoas devem sempre melhorar a parte técnica em qualquer produção, né? Não é só dinheiro, não. Às vezes, é conhecimento, né? Com certeza. Como é que se compra conhecimento? Não tem como. Acho que é um dom de Deus, né? É isso mesmo. Então, nós temos que ter sabedoria e ter muito empenho na hora de fazer um roteiro para uma edição, porque ali você tem que botar, justamente, toda a inspiração que você tem. Além da qualidade técnica, que você tem que ter domínio sobre equipamento, você tem que ter também um discernimento. a sequência da edição. Se você não tiver isso, não tiver toda... Você não tem noção de edição, como é que escreve? Antes de escrever, você tem que saber como vai ser editado isso. Acho que é um conjunto completo. É, eu posso dar um exemplo, bem simples, é o seguinte. Eu estive com o segundo homem da Globo, que ele foi curador desse projeto Luz Câmara, 50 anos. E ele perguntou, Ivan, como que você fez todos esses telefilmes? Eu falei, ô Mauri, eu assisti os DVDs de todos os capítulos e pegava a espinha dorsal e criava um telefilme. E ele falou, olha, ficou ótimo. E eu agradeci muito a Deus. Eu vi o resultado de fato, ficou muito bom. Ele está fazendo a abertura. Cara, é um negócio tão lindo. Porque eu acho que todo editor deveria ser roteirista. A abertura vai participar da premiação, de tão bom que está ficando. Todo editor deveria ser roteirista, porque não é um negócio de fazer apenas uma montagem, mas a criação é incrível como ele trabalha isso. A gente entendeu que é uma mensagem que quer passar. Mas a gente não pode mostrar agora, não. Não, não vou, não. Mas o que eu quero mostrar aqui agora é o nosso vídeo de teaser aí do próximo agora, que é o Festival Internacional de Cinema Cristão, que eu quero que você veja. Passa aí. Vem aí, o Festival de Cinema Fique. O espetáculo vai começar. Os sucessos vão fazer fila na sua tela. Muita ação, diversão, aventura e muita emoção para quem tem paixão pelo cinema. Você vai curtir Priscila Schiller, T.C. Shorings, no aplaudido Quarto de Guerra. Com Karen Eby Crombier. A oração é uma arma poderosa. O senhor é bom, o senhor é poderoso, o senhor é misericordioso. A Procura da Liberdade. Baseado em fatos reais. Do diretor Peter Cousins. Com Cuba Gooding Jr. E Sharon Leal. Por que seu justo e misericordioso Deus condena pessoas boas, como você e eu, a escravidão? Anitta, com Lizzy Souza. A maior heroína sul-brasileira retratada na sua humanidade. Muita a sangue passará por tuas mãos. Ela disse que a minha sorte vai vir do sul. Um lugar para ser feliz. Com Vitor Pecorado. Franciele Comunello. Eu acabei de receber uma ligação da minha mãe dizendo que ela brigou com o namorado porque ele está procurando dinheiro pela casa toda. Você precisa se cuidar, né? Você precisa se tratar. Essa bicicleta aqui, ela tem um valor sentimental pra mim. Foi a última coisa que o nosso pai deixou antes de morrer. Amartia. Das lembranças do passado à redenção. Com Gislane Santos e Woblins Kempner. Qual é o mais importante? A opinião da sociedade? A sua? Oh, é de Deus. Nada do que você fez fará porque Jesus te ame menos. Prisioneiras Nunca Mais. Com Alan Power. Gloreta Divine. A triste realidade do tráfico de mulheres. Corre, Amy, corre! E se fosse a Madison? Não moveríamos céus e terra para recuperá-la. Esquece em novo! Mas eu tenho a palavra de Deus pra sua vida. Fernando Sampaio. Valquíria Ribeiro. Valquíria Ribeiro. Tem um. Põe uma mão no fogo. Sustentar o filho marmanjo pra fazer o que quer comigo? Tenho muito orgulho de você, sabia? Eu não sou sempre essa maior orgulho de mãe. Atirar pra matar se não tiver jeito. Não! 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 Não tem medo! Ele ainda vem perguntar se acredita em Deus. Ele que tenta nos esconderijo da notícia, a sombra do impotente descansará. Nem Deus pode livrar você! E muito mais! Encontro marcado no Festival de Cinema Icky. Em 2016. Tem muita coisa... Melhorou muito, né? Eu lembro. Quantos filmes estão inscritos pra esse? Mais de 130. Ao todo inscrito. Deixa logo, a gente tem pouco tempo? Pra quem quer participar, quem quer mostrar o filme, quem quer participar da prevenção. Não sei se dá mais tempo. Enfim, tem toda uma situação, mas quem quer participar, como é e qual o dia? Fala um pouco da gente do festival em si. Isso. São dia 12 de novembro, que é a Mostra de Cinema. Dia 16 de novembro também. E a cerimônia de premiação no Cine Odeon, no estilo tapete vermelho, vai ser dia 15 de novembro, feriado, no Cine Odeon. Aí precisa entrar no site, festivaldecinemafique.com.br ou no cinemacristão.com.br. E aí, se inscrever, e aí encaminhamos toda a divulgação de como a pessoa pode participar. Todo ano, você tem militar, todo ano a gente pode esperar um festival de Cine Odeon. Todo ano. Workshops, melhorias. Andréa. A gente tem que provocar o povo a produzir, né, Verônica? Olha só, eu sou muito categórica em tudo que eu faço. As inscrições foram até dia 30 de junho. Ponto, fechou. Passou 23 horas, 59 minutos, passou 40 minutos, me ligaram. Eu esqueci, querido. 2017 tem mais uma. E já recebi, na verdade, tem uma lista. São quantas categorias? Só o pessoal também assistindo. São 20. Ah, meu filho, mas tem curto, tem animação. São várias categorias interessantes, né? 20. Ator, melhor trilha. Aí são oito categorias de longa-metragem, que a gente sempre dá uma importância maior para o longa. Tem o curto, o média, documentário, série, animação, clipe. É muita coisa, eu não vou requerer que tenha membro de tudo, não. Só que tem quatro que a gente inseriu esse ano, que é muito importante, que é o melhor filme evangelístico. Perfeito. Melhor filme sócioambiental, pensar na questão solidária das pessoas. Melhor filme teen. E ficção também entrou este ano. www.festivalfic.com.br Para você entender mais, como participar. Olha, é fenomenal. Se você trabalha e gosta disso, não pode ficar de fora, tanto dos workshops, quanto do dia de gala, lá da premiação, tá bom? Eu vou estar lá com todo mundo da equipe, vai ser um dia fenomenal. E nós vamos depois transmitir aqui na Rede Boas Novas. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Prazer recebê-los. Vamos voltar ainda mais pra gente falar um pouco mais sobre isso. Obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Você vai procurar agora pra assistir um bom filme cristão, não é verdade? Assiste na Boas Novas. Todo sábado, das 16h às 18h, das 20h à meia-noite. E também domingo, tô colando aqui, das 16h às 18h, nós temos sessão de cinema cristão aqui na Rede Boas Novas. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. E até o próximo Boas Novas.